O planeta quase nunca foi estável. Às vezes, um reino de fogo. Às vezes, um reino de gelo. O planeta em constante mudança trouxe muitos desafios para a vida. Desde mares tóxicos, até desertos globais e períodos de chuva interminável. Houve quatro grandes momentos em que o planeta levou a vida à beira da destruição. Em cada um deles, mais de três quartos de todas as espécies se perderam em eventos de extinção em massa. Nosso planeta pode ser bem cruel.